Olá meus queridos, aqui ó, vovó, trouxemos o vovó, cadê o vovó aqui no frente? O vovó tá aqui ó, trouxemos o vovó pra passear aqui no shopping em Surrey, né Fala? Isso, a gente tá no Guilford Mall, que é um shopping bem grande aqui na cidade de Surrey E, ai, olha que dó, aqui era a loja da Disney, fechou, porque era bem na frente da loja da Leia Isso era a loja da Disney, pessoal, e aí abrindo uma loja mais sem graça possível É uma loja de tênis A Disney fechou praticamente todas as lojas do Canadá, né Fala? Fechou, é, muita pena Por quê? Vamos andando, vamos andando aqui, pessoal E aqui é a loja da Leia A gente já mostrou em outro vídeo aqui, não sei se você mostrou esse vídeo aqui Você já veio aqui, né? Tá pra montar a cruz, gente É, a gente já mostrou, teve um vídeo que a gente mostrou em detalhes, inclusive, a loja da Leia Mostrar um pouquinho aqui pra vocês, vai Hoje a ideia aqui é passear no shopping, pessoal, e aí vocês vão vir junto com a gente Olha lá, vou mostrar um pouquinho a loja Costuma custar bem caro, o Lego custa caro por aqui Acho que custa caro em todo lugar, mas aqui custa bem caro Olha só, esse Batman Eu gosto desse também que vem as coisas já montadas aqui pra você ver, ó Aqui, ó, aqui Avengers, né, acho que, Thor, sei E aí tem peça, como eu tô começando a montar aqui, ó Lá, ó Você pega as peças pra montar, tá vendo? Tá muito aí É legal Aí, a loja, deixa eu dar uma geral Eu já mostrei num vídeo Acho que foi lá no canal da Diário, mostrei bastante Agora tem outras coisinhas Ó, aqui, Sirsertins Olha aí os... Olha o Demogorgon aqui Bem sordinha, né, Cícita? Ó, a Eriquinha tá montando aí, o que que tá montando lá? Tô com um helicóptero Um helicóptero Muito bom Aqui é o castelo de princesa aqui Deixa eu ver o castelo da princesa É da Pequena Sereia, essa 120 pau, pessoal É muito dinheiro Muito dinheiro, Lola Eu gosto que a Lorena é das minhas A Lorena é uma moça econômica Mas dá de 119 pau 120 pau, Lola Porque essa é uma pegadinha Eles botam 99 centavos É a mesma coisa que 120 Exatamente a mesma coisa, entendeu? Mas ainda é... É, é, é... É um 119? Na verdade já é 20, né, praticamente, né? O que? Porque é uma pegadinha Deixa eu ver o helicóptero do Eric O Eric pediu pra mostrar É um helicóptero maluco aí, né? O que que é helicóptero? É uma pegadinha Eles põem 119 Aí você acha que em vez de ser 120 Você arredonda pra baixo Entendeu? Olha O que você quer mostrar? Olha o legão Lolo tá mostrando o legão aqui Atrás, olha Atrás tem um Muito bom, hein, Lolo Imagina você montar uma coisa com um lego gigante assim, Lolo Eu montava uma casinha com isso Eu podia morar na casinha Você podia morar na casinha, é verdade, Lolo Isso é bem verdade mesmo Muito bom Olha o signo Uh, Eric, sério? Cadê? Mostra aí pra mim Olha lá O Eric viu o signo Tem uma televisão E a televisão Ela não muda Ela não mexe Tá vendo? Sério? De verdade Calma, calma que você tá muito agitada E muda o Mario Aí gira, eu fiz E ela vai pra frente de verdade Pessoal, sabe quanto custa isso? Essa televisão do Mario aqui? 300 É jogável isso, é? Sim, é jogável Ah, ele tem uma varetinha aqui, ó E aí a tela, ela vai pra frente e marca mais Ah, ela deve ser um negocinho rotativo Aí tem um Nintendo aqui Isso aí tá custando 300 pau, pessoal 300 pau Deixa eu mostrar Olha esse Sonic O Eric, vem ver 90 pau esse Sonic aqui Olha que bacana E o que o Eric ficou emocionado, peraí Nossa querida Olha o seu Jorge e a Elen E o George Não, o Seinfeld E o Kramer e o Newman Newman também Tem o Newman também, né? E é o apartamento do Sonic Ah, que legal Tá saindo 110 pau esse daqui Esse Sonic está custando 110 pau Ah, muito legal Olha aí, isso é legal Tem um Elvis aqui também, ela Olha esse Olha o cenário do Sonic aqui Olha que legal É muito pequenininho Muito simples Nossa Como assim? Que isso? Que coisa bizarra Não É, Eric, vem ver uma coisa super bizarra Tênis e Lego 110 pau o tênis e Lego E dá pra colocar o sapato Você coloca no pé, claro Você coloca, imagina você andar com tênis e Lego Com coisa confortável Já é, ó Eric Já é confortável andar Pisar em um Lego Imagina andar com tênis e Lego Olha, papai, olha isso É 200 dólares Olha, a Lorena aprendeu agora a pegadinha A pegadinha do preço Na verdade é 200 dólares Você tá perfeita, Lolo Certinho Certinho Eu pensei de alguma coisa Eu pensei de alguma coisa Se você tá usando sapato de Lego E você pisa num Lego O seu sapato só fica maior O seu sapato vai crescendo, né, Eric É um catamaro do Lego Do sapato Fica um sapato gigante, né, Lolo Boa, bem sacado Eu tô falando perto do microfone Olha, que legal 200 pau Olha, olha aqui Olha os personagens aqui Rachel, Ross, Joel Joey, na verdade Chandler Mônica Phoebe E a Janice também Olha, que legal Não vem o quarto, né Tem o quarto da Mônica Não tá aparecendo aqui Mas aí tem a cozinha Tem o corredor E tem o quarto do Joey A casa do Joey Ah, muito legal Ah, e aqui, olha Aqui é a versão menor, ó E vem, olha que legal Vem com o refletor de câmera Tá vendo, ó É tipo um cenário mesmo É tipo um cenário, ó E vem os personagens também, ó 90 pau Bom, vamos continuar aqui Nessas andanças Acabei comprando, ó Nunca veio comprar coisa Mas a Fabiana me convenceu A comprar um tênis pra mim aqui Tava precisando Tava de mendigo, praticamente Tem o negócio dessa loja A gente chama Mountain Wear Pass Vai fazer jogador? É de montanha, né De tênis de trilha Tem de camping Tem roupa de esportes É legal Pois é É a vida Mas tá bom o preço Só o pessoal vai perguntar Quanto foi Um tênis de andar em trilha Deu uns 58 dólares Tá bom o preço Vai um preço, ó Aqui, ó Vocês estão aqui? Vamos mostrar aqui um pouquinho Vocês vão, peraí Fica na área aqui, pessoal Vem lá, Eric Vou mostrar a melhor loja do universo Aqui Certo? E aí a gente vê O que a gente encontra De interessante Aqui tem umas promoções Eu não tô mais comprando O jogo aqui Porque eu compro O jogo mais digital Mas assim Acaba Tendo boneco Essas coisas assim Porque isso aqui Tem alguma coisa legal Aí é isso Cuidado, Ericinho Ericinho não entrou não Ele fala que ele não entra Porque eu não compro Eu nunca compro nada aqui Olha o escape room game Olha o escape room game Olha que legal isso 45 paus Olha o jogo Olha lá É isso Não vou ficar filmando muito não Porque eu tô me olhando como é aqui Aqui já vem o jogo do Zardo também, ó Jogo do Down, Ericinho chegou O Ericinho que fala Que nunca compro nada aqui, né, Eric? Por isso que ele não vem na loja Porque eu não compro arroz Esse jogo é bom, Eric É tipo o Until Dawn Bom jogo Que jogo é esse, Ericinho? Vê lá atrás pra ver O desenho também é o Playstation 1 aqui, né? Não, esse é o Playstation 4 Eu não sei não Mas é isso Deixa eu ver aqui Não vou mostrar o jogo não Vou mostrar mais coisa Os produtos aqui Que tem Vamos ver aqui Eu não vou detalhando Olha aí, Ericinho Amogos Amogos O que é isso? Zé com meia Olha só O que é mais? Tem muito pop Pop aqui Muitos pops Olha, é do Funko Pop Funko Pop Olha, tem Olha 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 Olha, é o do Do jogo? Eu acho que é Ah, é do jogo Olha, olha É do jogo O Eric tá jogando Esse jogo aqui, pessoal Eu falei pro Eric Que o palavrão Não pode Ele tem que ignorar O palavrão, né, Eric? Ah, Eric O Eric vai ficar maluco com esse Pera aí Atenção Atenção, Eric Olha O carinho dos dois games Olha lá, vovó Genial Você ia assistir os dois games, vovó? Não, o vovó assistiu uma parte, né, vovó? O... Segura aqui, Ericinho Eu vou te mostrar um outro mais legal ainda Mais legal que esse carinha Olha aí Tem o velhinho O velhinho Olha lá Quanto custa? Ai, derrubei o negócio Pera aí Deixa eu pegar o negócio que eu derrubei Porque eu não vou derrubar as coisas Quanto? Três dólares E aqui Também três Pera aí que eu não mostrei o velhinho aqui Deixa eu ver Muito bom O número um Ele é o número um Ali ele morreu Não vai dar spoiler, né Quem que era esse? Ah, ali Notei o... O Sangu matou ele Não, Eric, spoiler Você deu spoiler aí pro pessoal, Eric Como que chama em inglês esse jogo? Squid Game Vovó só viu em português o jogo, né Eu não gosto do Sangu Ele é muito chato Tem o Sangu? Cadê? Não, essa é a menina Não, essa é a menina Não, essa é a Sangu Esse aqui Ah, o Sangu Ele tinha bigode? Eu odeio o Sangu O Sangu tinha bigode? Ele é mó caralho E eu só vou ele matou Não, Eric, spoiler Tudo isso é spoiler Então só bipa no vídeo Não vou bipar nada não Pessoal caiu no spoiler Pessoal, vocês desculpem aí Vocês culpem o Eric Que não assistiu ainda Squid Game, né, Eric? Eu já assisti Olha, aqui é a Lisandra E a Marjorie Quem que é a Lisandra? Quem que é esse? Como assim? De onde são esses personagens, Eric? É do Simpsons Não, mas de onde são? Eu não lembro deles aparecerem Olha, Eric Muito legal Olha, Eric Nossa, eu achei que era moleque Do Stranger Things Mas não Do Brady Tem que ter, né? Tem que ter Então não dá spoilers É, vocês já dão um monte de spoilers pro pessoal Mas o pessoal não pode se dar spoiler Dá spoiler nos comentários Do Stranger Things Eu não vou ler os comentários desse vídeo, então Vocês inventaram o cabeçudo Lá tá cheio de cabeçudo, né? A gente que inventou Olha o que eu vou Nossa, peraí Que eu vou contar uma coisa Olha o que meu pai lembrou aqui Foi a gente que inventou esses bonecos Há muitos anos Lembra? Eu e minha irmã Tá vendendo aí Eu e minha irmã Tá vendendo aí, né? Tá Vai ficar mais bonitinho Vamos comprar todos esses Deixa eu ver se o Eric vai comprar todos Ah, tá Eu não sei o que que é, mas tem muitos É zoeira, né, Eric? O Eric não é consumista, não Eu sei o que que é É isso Tá muito papia aqui Vamos lá Peraí Isso é um negócio pra carregar, Eric 50 pau Caro pra caramba, hein? Vamos lá Vamos lá Bora Ah, aqui tem jogo usado Eu gosto de jogo usado, geralmente Tá vendo? Só que eu não vou falar preço hoje Hoje a ideia não é falar preço Certo? Olha, tem o Ratchet & Clank Muito bom O vovó não precisa conhecer jogo, né, Eric? Não O vovó não conhece jogo, né? Eita Uh, Eric, olha esse Eric, olha que legal É um Wonder Boy Collection Tem o nosso Judgment Ó, olha aqui uns bonecos Eu não resisto mostrar Eu não ia mostrar, mas não resisto Olha uns bonecos bem legais Olha esse boneco do The Witcher Tá saindo 50 pau Olha um dragão aqui do Dungeons & Dragons Nossa, olha um... É do Borderlands 3 Que? É do Borderlands 3 É do Borderlands 3 Bom jogo, né, Eric? É do mesmo, né? Warhammer Tem uns que eu não sei aqui Mas o pessoal gosta Então o pessoal comenta aí Nossa, olha esse Robocop aqui Olha que... Tanto monstro legal aqui Tanto que o Ericinho Tá mostrando pra gente, pessoal Vocês acham disso? É legal Eu acho muito bonito isso aqui Eu acho muito legal O design desse bicho aí Eu não assisti o filme Mas eu gosto do bicho O bicho é bonito Mas esse Robocop, ó Vente dois pau Robocopinho, né, Piquet? O que mais? Olha o Eric O Eric gosta Olha... Ah, não Não, peraí O que ficou a Bacarela lutando tem? É o Daniel Sam contra o Tartaruga Ninja Por quê? O Ericinho já assistiu todos os... Isso não parece o Daniel Sam Parece um pouco O Ericinho já assistiu todos os Daniel Sam Ui... Ai, peraí Derrubei a braça Eita, pessoal Vocês estão fazendo derrubar Daqui a pouco eu vou tomar um espouro aqui Tomar um espouro e vocês vão ver Pode estar vendo o Deadpool Deadpool Muito bom Eu gosto dessas daqui Também tem uns personagens muito legais Bem legal também Esse personagens Dá uma passada rápida aqui Só pra registrar O pessoal não assiste Mas eu gosto Eu gosto de registrar Mesmo vocês não se interessando Eu gosto É uma vida É porque eu gosto de caneca grande É porque eu gosto de caneca grande Só não precisa derrubar, tá? Só o seu café assim Se derrubar vai acontecer o quê? Vai quebrar Aí você vai ter que fazer o quê? Apagar Apagar, exatamente Olha, Eric Gunis Você assistiu o Gunis, né? Faz tempo que você assistiu Vamos lá Vem em frente Tem uns bonecos de Star Wars aqui Bastante coisa de Star Wars E aqui uns jogos de suíte Jogos de suíte são feitos com ouro, né? O pessoal não sabe O que é isso aqui? Big Bang Ah, isso é legal mesmo Os jogos de suíte Geralmente eles são feitos com ouro Porque o preço é sempre um negócio absurdo E nunca cai de preço Mas ele precisa de um... Ah, não Ele é aquele... Ele é um scratch mais simplificado Eu gasto o scratch Tem coisa legal aí, né? Tem coisa legal Eu queria o Curber aqui Mas o Curber ainda está caro Vai ainda e pra sempre estar a caro Então não vai dar pra jogar Eu gasto o scratch Entendi Vamos lá Vamos em frente Vamos Bom, mais uma passeada aqui É um shopping bonito, né? É um shopping bacana Hoje está meio cheio Ele não costuma ser muito cheio, não Mas hoje está meio cheio Mas como eu sempre falo que o shopping não é a minha praia Você gosta de passear em shopping, não? É que no Brasil a pessoa passeia muito em shopping, né? Mas olha que bonito ali, ó Você gosta de ficar passeando? No Brasil você também não tem outra opção Lá em São Paulo Não, lá em São Paulo você não tem outra opção Você tem que passear, andar em shopping, né? Olha lá esse elevador que bonito, ó Elevador aquático Tá vendo? Com efeito de água em volta, olha que bonito Bem melhor É um shopping bacana Só que eu não tenho muita paciência Ela é grande, mas é meio vazio, né? Deve ser o segundo Acho que o maior total é o primeiro Não, acho que não Isso aqui é um shoppingzinho menor, assim Não é tão grande, assim O que é isso daqui, Fá? Então, Lorena, não Não, Lorena, por favor Olha, Lorena, sabe que não pode mexer? It says do not touch Você sabe, Lorena, já, né, Lorena? Eu sei, mas eu não vi Então explica aí, Fá As fotos são reais e tá falando que elas duram um ano Peraí, você dá um negócio assim, uma caixa gigante dessa? Bem fora Pra quê? Pelo menos ela last one year Tudo isso é de verdade, Fá? Olha que interessante Duzentos e cinquenta pau Essa redonda Não, Fá Isso aqui não é de verdade, não Não, não é de verdade Aquele é de verdade Isso daqui não é verdade Vocês não põem a mão, pessoal? Não põem a mão Não põem a mão Deixa eu ver como é esse bichinho Não é verdade Você cheirou o bichinho? Não põe a mão Não é de verdade? Só os na capa Deixa eu ver Como que essa rosa Como que essa rosa Pessoal, comenta aí Como que essa rosa Sobrevive um ano, pessoal Ela tem tipo um negócio Isso é verdade Não, tem um negócio de vidro aqui embaixo Não sei, parece um gelinho, né? Olha o texto aqui, Léo, aí, pessoal Elas vão Elas fizeram um tratamento especial Para prolongar o seu envelhecimento Fazendo durar um ano Elas são muito delicadas É impressionante mesmo, né? É impressionante Realmente Ó, essa daí não custa aquele preço não Custa 300 pau É essa aqui, ó Essa custa 300 pau Tá vendo? Ela tem um negócio embaixo, ó Parece um gelinho embaixo Mas não é um gelo Não sei o que que é E esses ursinhos também Acho que não são com rosa de verdade, não Não tá aparecendo Parece que é, senhor Você acha que é? Eu acho que não, hein? Não, porque a pétala é muito grossa Eu acho que não é, não Por exemplo, esse daqui não é de verdade E aí, aqui, ele põe uma... Pra enfeitar, põe uma que não é de verdade É Pois é Pois é A loja é essa aqui, ó Vamos registrar Legal, gostei Achei diferente É essa aqui, ó O vovô que vai ter que falar o nome dessa loja, vovô Eu não sei... Em francês Frère de Parne De Parne Aí, ó, vovô, tá vendo? Eu não sei o que que é Tá vendo? Tá vendo por que que a gente contrata o vovô? Fala de novo, aí que falou bonito Frère de Parne Aí, bonito, bonito É isso Vamos em frente Olha lá Nossa senhora De joia, hein Pra comprar joia Estão estapeando pra comprar joia Nossa Ó, tá barato, né? Tá 50% off Em títulos selecionados, tá? Essa é a pegadinha Várias lojas ficam com esse 50% Só que é... Deve ter um negocinho É um produto que deve ter Dois porque vende um e fica com o outro Não, não Você fala em títulos Ah, tá no plural No máximo dois No máximo dois Faz sentido Olha, a Lorena está comendo comida invisível, olha lá É invisível, mas tem gosto Ou o gosto também é invisível? É um gosto muito bom Muito bom o gosto Com óculos e pessoas sempre que... Mas o óculos é invisível Peraí, deixa eu... Peraí, você vai explicar Mas o gosto não é invisível O gosto não é invisível É um gosto muito bom Entendi A colher também é invisível Muito bom, meu vizinho Quer o óculos? A Lorena vai pôr o óculos, né? Pôs na câmera aí, pessoal Tá vendo a comida? Ah, não Todo mundo agora tá vendo a comida Você não tá vendo? Você, acho que só você tem esse poder, né? Comendo a comida invisível Vamos dar mais um take Vai comendo aí Ah, a Lorena comendo a comida invisível aí, pessoal Fica com essa imagem Olha que boa essa comida O feirinho que fez O feirinho que é um amiguinho De outro planeta, né? Da Lorena Que é um patinho, né? Como é que é? Um dia eu fui visitar o planeta Explica pro pessoal como é o feirinho Ele é um pato arco-íris Pato arco-íris Muito bom Amigo da Lorena Ó, a Fabiana gosta dessa loja aqui, né, Fábio? Ah, eu adoro Eu acho que tem no Brasil, viu? Tem no Brasil? Comenta aí, pessoal Uma lojinha japonesa Que lindo, coisa legal e baratinha Baratinha? Relativo A gente já viu, Ariquim Já fez uma boa graça aí Com esse bichinho Bichinho não Aqui que é uma florzinha Com cara de... Ó, esse aqui do aí De pinguim, sei lá Entendi E ó, esse aqui também Ah, esse é um bubble machine O que mais que tem aí, Fábio A gente vê de interessante Ah, agora aqui eu mostro O urso polar aqui Olha o porquinho Tem muito desses pinguins aí, né? É que é esse caquinho aqui Olha esse Ele é um balão Mais ou menos Simpático, simpático Olha o alce aqui Tá bonitinho Renna, né? Alce, rena Sei lá que bicho É, vai Tá meio esquisito É pra ser natalino, né? É, tá meio esquisito Ah, esse é bonitinho Esse é você Tá uma cenoura Tá plantada ali O que que é? Olha o coxo Pra quem não sabe o coxo É o bichinho que o Eric dorme Desde que nasceu Parece o coxinho, meu Tá bom Tá bom Aí tem várias franqueirinhas aqui, ó Canetinha Ah, tem canetinha também Pausa aí pra ver o preço Não vou comentar, não Pra ver o preço Vocês pausam Olha esse Que bonitinho Simpático Eu falei pro vovó Pra já ficar procurando Porque o vovó ainda tem Bastante tempo aqui Mas ele tem que já procurar As coisas de presente Que ele vai levar Porque aproveita Enquanto é coisa barata Já compra, né? Essa é a ideia Esse é o plano Não, não é de coisa barata não E a gente já tem muito brinquedo Não, de jeito nenhum Ó, lembra que a gente Lembra que o nosso orgulho É vocês não serem consumistas Eu quero ser um consumista Deixa eu ver o que é isso, Eric Mostra aqui pra gente Ele transforma Nossa, era uma batata frita E o que é isso? Não entendi Bixi Ué, se você quiser Você compra com o seu dinheiro Não recomendo Eu recomendo você guardar O seu dinheiro Né? Mas se você quiser Comprar com o seu dinheiro Você pode O dinheiro é de vocês Agora que é 15 dólares Ué, que 15 dólares Tá maluco? Ah, tô devendo dinheiro pra você Ah, vamos contar isso Isso é bem lembrado Vamos contar o que você fez Ó O Eric Vem cá pra eu contar Registrar no vídeo O Eric me ajudou a fazer o imposto de renda E eu falei pra ele Que se ele me ajudasse Ele ia ganhar quanto? Que eu prometi? Você prometeu 10 Mas era tipo Um mês Mas já faz um tempo Que eu não paguei E aí o Eric O Eric tá me cobrando juros E é justo cobrar juros Justo, né? Então eu vou pagar 15 dólares pra ele Pronto Tá registrado aqui no vídeo Olha Ele é uma bola Ele é uma bolinha Quanto custa esse bichinho? Ela quer comprar o dinheiro dela 10 dólares 10 dólares? É tudo bem A mamãe paga E depois eu pago ela de volta Tem certeza? E eu te dou 3 dólares Mas eles não viram aqui Ai, ai, ai Essa é a coisa mais linda Pessoal É só botar duas bolinhas, né? De olhinho E todo mundo gosta Esse aqui Esse aqui Ó Quem quiser criar personagem Faz isso Bota duas bolinhas Que aí fica bonitinho Coloca Duas bolinhas E uma boquinha assim Uma boquinha bonitinha também Eu vou dar um rent Pra você pegar dinheiro Cria um bichinho assim Depois todo mundo vai a mais E você vai pegar um monte de dinheiro Ah, entendi Entendi É um hint da Lorena Entendi Você vai pagar o seu dinheiro? Você vai comprar? Pô, a mamãe paga Quanto custa esse ovinho? Ó, o ovinho custa 12 Vocês não preferem? Serve como um travesseirinho Eu se eu fosse vocês Eu escolheria ovinho Eu também acho mais útil Ele é só mais caro Ele é só dois dólares mais caro Você tem que ver Deixa eu explicar pra Lorena Ah, você está se negociando aí Que a Lorena está devendo dinheiro Deixa eu falar uma coisa Vocês tem que ver, Lorena O custo-benefício Qual que é o melhor custo-benefício? Esse bichinho Que é bonitinho Claro Ou esse bichinho Que também é bonitinho Que você pode usar como um travesseirinho Esse bichinho Ele não vai servir como um travesseirinho Certo? Ele é bonitinho Ele é simpático Eu posso assim? É O outro aí decide Vai pensando Pode pensar Olha, carinho O Eric O Eric preferia esse, né, Eric? O ovinho Não, esse eu não gostei muito Porque, ó O segredo está no olhinho, pessoal O olhinho tem que ser assim, ó Pra todo mundo gostar E com uma boquinha Com uma boquinha assim também E esse também é igual, né, Lolo? Tem o olhinho assim E o boquinho Até se você faz a coisa mais feia do mundo Se coloca uma carinha assim Todo mundo vai gostar Todo mundo vai gostar Exatamente, Lônia Pode fazer qualquer formato Qualquer formato Se coloca duas bolinhas pretinhas assim E uma boquinha Vai ficar bonitinho Né? Menos se você faz bolinha Esse, por exemplo Esse não está tão bonitinho Mas ele também é bonitinho Tá vendo? Esse, ó Não é nesse estilo que a gente falou Então ele não é tão bonitinho É tipo coxo É tipo coxo O coxo é tão bonitinho Mas a Lolo gosta também desse estilo Né, Lolo? Olha lá Olha, é o burro Agora eu vou deixar você decidindo E olha que lindo Ela está pensando Não, esse não é tão bonitinho Eu não acho Você não acha, Lolo? Porque não tem aquele olhinho Que eu falei O segredo do olhinho Mais lindo do mundo Olha, tem outro tino Olha, o que é esse? Pega aí pra ver Eu não estou conseguindo ver Ah, também tem Tem ainda Não gostei Não gostei Bom, agora eu vou cortar o vídeo Porque eu vou deixar a Lorena decidir O que ela prefere Você quer Já decidiu? Não O Eric quer convencer Você pode comprar esse Não, é que ele já está sem dinheiro Vocês estão acabando com o dinheiro de vocês Então que tal isso? Em vez de me dar esse É 12 dólares Então em vez de me dar 15 dólares Você só me dá 13 3 dólares Não estou entendendo a negociação de vocês Aí vocês se virem aí Eu não vou me meter não Ah, eu? Você está falando de mim Você só vai me dar 3 dólares Em vez de 15 Porque esse tem 12 dólares Eu preferia que você guardasse o dinheiro, né? O dinheiro ia ser meu, anyway Não, porque Aí você dá 12 dólares Então vamos negociar Eu não te dou mais nada Não, eles zeraram a dívida Pronto, eu negocio Aqui é negociação, pessoal Eu estou devendo O pessoal sabe que eu estou devendo 15 dólares para o Eric E esse é 12 dólares Então se eu comprar esse Eu preferia que você guardasse o dinheiro Como você não vai guardar o dinheiro A gente zera a dívida Não, 1 dólar dívida Eu compro esse Olha a negociação, pessoal 1 dólar dívida Eu vou preferir comprar esse Então você compra esse E você só me dá 1 dólar Em vez de 15 Tá, negociou, então Aí eu te devo 1 dólar só É isso? Tá bom Pra mim isso é mais barato Eu preferia que vocês guardassem dinheiro Mas tudo bem Olha aí, pessoal Lição de negociação aqui Deixa eu pensar, Eric Aí então eu te dou só 1 dólar E compro esse Que custa É até o imposto também, Eric Não pode lembrar Vamos ver quanto custa com o imposto É 11 Não, não está com o imposto não Custa aqui, ó 12 dólares Não, é 11? Não, Lorena, é 12 É a pegadinha Pegadinha, a Lorena já aprendeu nesse vídeo Inclusive, a Lorena aprendeu Não é 99 Não, mas 95 também é 12 Também é a mesma coisa aqui, Lorena Isso aqui também é a mesma coisa Sempre quando tem 90 centavos e alguma coisa Também é pegadinha Tá bom? Aprende Quanto que é o seu? O Eric negociou aqui, hein, mamãe O Eric tá negociando aí Será? Eu tô na dúvida, né? Só é 10 dólares Não, 10 dólares é muito dinheiro Ah, o seu é só Ah, olha aí O seu é mais justo Não é uma pegadinha, Lorena O seu não tem pegadinha É só 10 dólares O do Eric tem pegadinha E por isso que o tag é vermelho É verdade Tá bom Então o negócio é fechado, Eric Vou te comprar Aí eu te devo só 1 dólar Ok? Pink Promise E a Lorena vai comprar com o dinheiro dela Certo? Tá bom É negociação aqui, pessoal É assim que funciona É isso aí É isso Pois a Lorena tem que pagar de volta Muito bom É assim que funciona, pessoal É assim que negocia E é bonitinho Atenção Agora a gente vai no elevador De água, hein? Vai se molhar, Lorena? Vamos molhar a Lorena aqui Eeeh Olha Olha que legal Olha que legal Muito legal Muito bem, dia muito shopping Isento aí Vovô gosta do shopping Adoro Eu não entendi Isso foi uma coisa Eu também não entendi Sério? Eu não entendi Sério? Não, bosta 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 E o meu amiguinho novo Bosta Ó, vocês acompanharam as negociações Pra Lorena e pro Eric Terem amiguinhos novos Essa é a regra aí Pra criança não ser consumista, hein, pessoal Sigam aí Inclusive, vamos fazer um jabá? Tem o curso do meu pai Que ensina educação financeira Que é muito bom Vale muito a pena Dá uma olhada aí Sem compromisso Vou deixar o link Aí na descrição Inclusive, o pessoal Que entrar pelo link Vai ter desconto exclusivo também Vale a pena Vale a pena É um curso bem completo Assim Quem não sabe guardar dinheiro Né? Pode, eu acho que vai conseguir Com certeza Eu acho que vai conseguir Se tiver bastante disciplina Ler até o final Assistir o curso até o final Eu acho que vai conseguir É isso aí É isso Então tá aí o mini jabá aí Tá aqui na descrição Vou deixar Realmente vale a pena Vai lá conhecer É isso Terminou o passeio de hoje? Pessoal, feliz aí com as aquisições Sempre da economia Felizes com as aquisições Lembre de dar um like aí pra gente Se inscreve no canal Se ainda não é inscrito Clica no sininho E dá um likezinho Ih, você esqueceu O mais importante Que tem que fazer o seu vídeo Divulguem Compartilhem Pra Pra toda Em todas as redes Que você Pra os amigos Pra os inimigos Pra todo mundo Todo mundo É isso Beleza Valeu, pessoal Até a próxima Tchau